Cerveja Lenta News, um jornal moderno, dinâmico, inovador, com a missão de aproximar você do mundo cervejeiro, de segunda a sexta, pelo canal do Cerveja Lenta. Arqueólogos descobrem fábrica de cerveja de 5 mil anos no Egito. Os pesquisadores dizem que a cerveja era usada em rituais de enterros reais dos primeiros reis do Egito ou de sacrifícios. Uma enorme fábrica de cerveja de 5 mil anos é esta a mais recente descoberta dos arqueólogos na cidade de Abdos, no Egito, conforme informou o Ministério do Turismo e Antiguidades do país. Fala pessoal, eu sou o Haroldo do Cerveja Lenta, passando aqui para convidar todo mundo a assistir o podcast Cerveja Lenta todas as terças-feiras, ao vivo, pelo canal do YouTube do Cerveja Lenta. A cervejaria está localizada na província de Sorra, no Egito. O Ministério do Turismo afirmou que as ruínas remontam ao reinado de Narmer, cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Isto faz da cervejaria, provavelmente, uma das mais antigas do mundo. Matthew Adams, da Universidade de Nova Iorque, é um dos líderes da missão que fez o descobrimento. Disse que os pesquisadores acreditam que a cerveja fosse usada em rituais de enterros reais dos primeiros reis egípcios. Escavações anterones na mesma área indicam que a bebida era parte de rituais de sacrifícios. As escavações mostraram que a fábrica está dividida em oito grandes seções para a produção da bebida. Mostar, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, explicou em um comunicado que cada divisão continha 40 potes de barro. A cervejaria, de acordo com o Andas, tinha a capacidade de produzir 22 mil litros de cerveja por mês. Deixe para lá todas as suas preocupações. Esqueça o chefe, as dívidas, o trânsito. Vá a seu bar preferido e peça aquela cerveja. Isso mesmo, uma serva bem geladinha. Daquelas que a garrafa fica parecendo que está suada. E aceite o conselho. Aprecie com moderação. E beba muito, mas muito devagar. Curtindo a bebida. Desfrutando desse momento maravilhoso. É isso que nós do Cerveja Lenta sugerimos.